Chegou a hora do esporte aqui no MGTV, a Laila lá que já está comigo aqui no estúdio. Laila, é verdade que nós vamos começar hoje com uma notícia de um técnico de Juiz de Fora que vai para Londres nas Olimpíadas, que chique, né? Bacana, né Marina? Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Nós vamos ter um representante da região em uma das competições mais importantes do mundo. É o técnico de pentátulo, Tales Rabelo Mettri. Ele é o treinador da atleta Iane Marques que vai disputar as Olimpíadas. Ele conversou com a repórter Patrícia Guiar sobre a expectativa de medalha na competição. O Tales Rabelo Mettri é juiz forano, tem 26 anos e no início de agosto vai estar em Londres para participar das Olimpíadas. O Tales é técnico de pentátulo moderno da atleta Iane Marques, que é o nome brasileiro da modalidade. E aí como é que está a expectativa, Tales? Está chegando a hora, né? Sua primeira Olimpíada. Sim, estamos confiantes no nosso trabalho, estamos fazendo nos últimos três anos. Pois é, vamos explicar para quem não conhece o pentátulo moderno. Quais são as modalidades que fazem parte? São cinco modalidades em um único dia, começando com a prova de esgrima, em sequência natação 200 metros livres, hipismo e o evento combinado, que é a corrida junto com o tiro de pistola. Pois é, você era atleta e virou treinador, né? Como é que é isso assim? Como é que é esse mundo do pentátulo? Como é que você chegou nele? Eu iniciei a prática do pentátulo moderno na Academia Militar das Agulhas Negras, de 2003 a 2006, quando me formei oficial. Estendi por mais dois anos essa prática, de 2007 a 2008. Em 2009, quando me habilitei na Escola de Educação Física do Exército, no curso de Mestre de Armas, passei a condição de treinador da Seleção Militar Brasileira, que disputou em 2011 os Jogos Mundiais Militares, na qual se encontrava nessa equipe, a Sargento Yanni Marques, da Comissão de Esportes do Exército. Desde então, estamos juntos e agora preparando para os Jogos Olímpicos. Pois é, e como é que é o treinamento da Yanni? A gente tem umas imagens dela competindo, né? Como é que é esse treinamento? O treinamento é bastante complexo, grosso modo, de seis a oito horas diárias. No caso, a esgrima, quatro vezes por semana, de duas a três horas diárias. Pois é, e como é que são as chances aí? A gente na Olimpíada brasileira gosta, torce muito, né? Sim. Então, ela nos últimos dois anos se manteve entre as dez primeiras do ranking mundial, variando às vezes terceiro, às vezes sexto, às vezes nono. Conseguiu algumas medalhas nível mundial. Então, a prova será bastante disputada das 36 atletas. Quinze com reais chances de medalhas, ela é uma delas. Quanto que vai ser a disputa? Doze de agosto. Bom que todo mundo torce, então, né? Vamos torcer. Pois é, Juiz de Fora também, aqui, né? Torcendo muito por você e a gente deseja boa sorte. Muito obrigado.